E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS e tamo com o último episódio da SN1 Run Dark Souls 2 Call of the First Sim jogando PCP de Steam com o personagem da vez que é a Claudetinha, mais do que amada e idolatrada pela nação Dark Soulsiana BR essa loiria que vocês estão vendo, tamo aí usando a Zuei Render para matar lá no caos antigo o Rei de Marfim um dos chefes mais fáceis de todos os tempos, basta seguir as recomendações que eu tentarei explicar com total clareza a partir deste momento a primeira fase desse boss, ela é fundamental que você segure essa fase o máximo de tempo possível creio que seja em torno de uns 3 minutos mais ou menos, você tem que segurar seu char vivo até que 3 dos seus ajudantes Cavaleiros de Lois possam fechar os portais pra quando vier a segunda fase que é do Rei de Marfim em si, você esteja com privacidade só você, ele e mais um dos Cavaleiros de Lois, que ao todo são 4 inicialmente, 3 fecham os portais e sobra um pra ficar distraindo o chefão enquanto você fica ali só cutucando na rapieira daqui a pouco quando chegar o chefe eu vou trocar pra rapieira e eu tenho que segurar 3 minutos mais ou menos, sem matar muito vorazmente esses Cavaleiros Chamuscados de Lois, que ficam atacando a gente é melhor deixá-los vivos o máximo possível, até completar todos os portais fechados se você matar muito rápido, é possível que o Rei de Marfim chegue mais rápido ainda assim misturando todo mundo na tela, dá mó muvuca e você não vai querer enfrentar tudo junto é melhor esperar mesmo, se mantendo calmo, só rodelando preferindo atacar apenas os Cavaleiros Chamuscados de Lois que já estiverem em apuros, aqueles que estiverem já sendo atacados pelos seus amigos pelos seus parceiros e outra coisa é se defender quando puder e não ficar tomando Hit à toa, igual eu estou tomando eu sempre esqueço de defender essa Zoe Render, ela é feita pra isso mesmo porque ela é a melhor arma pra se defender, tem o maior equilíbrio de todas do jogo aí vocês podem se perguntar, mas no SL1 como é que você está usando a Zoe Render? é simples, basta usar a Coroa do Reafundado que dá 7 de força e 7 de destreza mais o gancho de trabalho na mão esquerda que vai garantir mais 5 de destreza dando assim 12, que é o requisito mínimo da Zoe Render de destreza pra empunhá-la e o Anel de Força pra dar 12 de força também aí precisa de 12 de força, 12 de destreza e fica tudo perfeito a gente consegue se utilizar essa aqui é uma das melhores espadas que existem no Dark Souls 2 muita gente tem ela como a preferida como a melhor arma de força do jogo muito legal mesmo a partir daí 3 portais congelados e só sobrou 1 cavaleiro a gente foi lá matou e o nosso parça ali está bem, está bem de saúde quase com o HP todo pra mudar pra rapieira eu tirei o Anel de Força coloquei o antigo Anel de Leão aquele que aumenta o dano de contra-ataque da arma perfurante ideal para o nosso caso estamos usando a rapieira bruta mais 10 passei os buffezinhos na arma passando o Serol na mão e agora é que a forte emoção vai chegar o chefe em si não é muito difícil não confesso a vocês que a parte mais difícil de sobreviver é a parte anterior onde tem um monte de gente na tela porque as vezes muita gente já está comendo tempo aí o bicho pega mas tirando isso o Rei de Marfim é esse aí que vocês estão vendo ataques totalmente previsíveis o moveset dele fácil de decorar fácil de evadir até da primeira vez que você está vendo que você está lutando contra ele é simples parece aqueles movesets de PVP mesmo ele é um cara bem agressivo não deixa de ser porém temos o nosso amiguinho Anik de vez em quando dá uma chamada de atenção nele aí estando de costas fica bem mais fácil pegar principalmente aquele dano de contra-ataque que eu tanto comento com vocês esquivando sempre para a direita as vezes para a esquerda dependendo da onde vem o ataque para onde ele vai aí ele foi buffar passou o poder na arma deu para dar uns 3, 4 ataques pelas costas aí que eu vacilei eu nem sabia que ele fazia isso eu até sabia mas não lembrava aí mesmo tomando aquele ataque lá não pegou nada não estamos com o anel do enclausurado ele deixa com 13 dos 3 primeiros atributos como eu já havia comentado em outro vídeo aí nosso HP aguentou como ele estava no máximo e a menos deixa eu vou lidar que são os dois coroa do rei de marfim conquistada pela Claudetinha agora vai terminamos dar uma mostrada como é que ficou no final de tudo nosso status nível 1 menos só para confirmar bruto rapeira mais 10 gancho de trabalho coroa do reafundado auros saia de flores antigo anel do leão anel de clausurado anel de flim e o outro anelzinho ali eu perdi acho que é o de lâminas mais 2 é isso aí pessoal muito obrigado a vocês que acompanharam este SL1 run Dark Souls 2 que é o LAR4X sim gostei muito do feedback se gostou quer apoiar não esqueça de ajudar o canal sempre dando um like dando um favorito deixando um comentário bonito e se inscrevendo no canal se ainda não está inscrito Claudetinha embora mais um final de série que venham as próximas falou e tchau 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 tchau